Fraco, quem quer declarar que Jesus é o Senhor? Amém? O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus disse, onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu ex? Jesus está aqui, você acredita nisso? Vamos declarar o amor de Jesus sobre as nossas vidas? Diga pra pessoa que está ao seu lado, Jesus é o meu amado. Vamos aquecer esse lugar aqui? Você vai tirar o seu pé do chão, você vai pular, você vai se alegrar, porque a presença de Jesus está neste lugar. Amém? Meu amado, glória a Deus. Tira o pé do chão, vamos louvar o Senhor. Vamos aquecer porque o poder de Deus está neste lugar. Ele vai encher a sua vida com todo o seu poder. Jesus quer mais que uma canção, mais que um louvor, mais que poesias, do que expressões. Jesus quer corações, uma nova geração de adoradores. Jesus quer uma noiva apaixonada, ele é meu, eu sou dele. Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado e ele é meu Tira o seu pé do chão e celebra o senhor Mais que uma canção Mais que um louvor Mais que poesias Do que expressões Jesus quer corações Uma nova geração de adoradores Jesus quer uma noiva apaixonada Ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou do meu amado e ele é 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 meu amado e Para te adorar Jesus Foi o seu sangue Vendido na cruz Ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu armado E ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu armado E ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu armado E ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu armado E ele é meu Ele é meu Ele é meu Aleluia Aleluia Aplauda Jesus Você é filho de Deus Você é filha de Deus Oh 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 Tua palavra, conheço tua palavra Não sei por que eu erro Me ajuda a vencer Essa aí dá-me o teu coração Dá-me o teu coração E serei transformado Dá-me o teu coração Se entregar, entrego totalmente a ti Dá-me o teu coração Ensina-me o caminho Ô Clara, eu sou seu filho Eu sou seu filho Sou seu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou seu filho Tão dependente Com o herdeiro com Cristo Tu és nosso pai Oh, 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 oh Cante com o meu Oh, 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 oh Como filho pródigo Como filho pródigo As vezes me perco E me sinto tão só E me sinto tão só Conheço tua palavra, conheço tua palavra Não sei porque eu erro Ele te ajuda, me ajuda a vencer Querido, peça em um teu coração Dá-me o teu coração E serei transformado Dá-me o teu coração Entrego totalmente a ti Dá-me o teu coração Ensina-me o caminho Ele te ensina o caminho essa noite Eu sou seu filho Sou seu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou seu filho Tão dependente Cuideiro com Cristo Tu és nosso pai Eu sou seu filho Sou seu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou seu filho 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 O Senhor está neste lugar Ele pode ouvir você que é filho de Deus Você que é filha do Senhor Ele te chama, vem para o meu jardim Vem ouvir a minha voz Vem ouvir a minha voz Você crê? Aleluia Filho meu Estou aqui Estou a te ouvir Vem para o meu jardim Filho meu Estou aqui Na virada de São Paulo Estou a te ouvir Vem para o meu jardim Filho meu Filho meu Estou aqui Estou a te ouvir Vem para o meu jardim Filho meu Estou aqui Estou a te ouvir Vem para o meu jardim Eu sou seu filho Eu sou seu filho Sou seu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou seu filho Tão dependente Herdeiro com Cristo Tu és nosso Pai Diga comigo Se você é filho de Deus Aplauda Jesus Aplauda bem forte ao Senhor